E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o X, e hoje eu trouxe pra vocês mais uma gameplay de Titanfall E eu não sei se vocês lembram, mas no final de um dos meus vídeos eu encontrei esse regenerar que está aqui Esse é daqui embaixo das opções, regenerar Eu já li isso daqui, então eu não vou ler de novo, vamos pular E eu vou aceitar a segunda geração, então leve-me para a segunda, leve-me para a geração 2 Tenho certeza né, porque eu vou perder tudo, praticamente tudo Tem certeza mesmo? Sim, eu tinha mais chances para desistir Leve-me para a próxima geração Eita, o que está acontecendo? Caraca, mano Legal, legal, aquele tipo... Mano, a gente voltou tudo Caraca Vamos ver o equipamento, tipo... Nossa, mano Vixe Vixe Ah, as cartas de habilidade continuam Olha, nossos créditos também continuam Ah, nossos créditos ainda, acho que é Jogos por ranking, também dá para participar dos jogos por ranking A gente dá bronze 1, né, já que voltou tudo Então vamos jogar uma exaustão Pekin, não me lavar osc 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 Pekin Beleza pessoal, finalmente consegui entrar em uma partida que demorou pra caramba E vamos aqui de fuzileiro Vamos no clube de assalto Qualquer coisa depois eu troco por um assassino, coloca um smart, nem sei o que é com a mutuagem, legal, legal, nem lembro mais o que é, eita, velho, tá ilegal, meu deus, faz tempo que eu não tô com a mutuagem, então, Caraca, eu, não vou, eu vou trocar por um smart, porra, não, tá osso, eu não consigo jogar aquela arma, Não consegui jogar com aquela arma, dá a volta aqui, ninguém, ninguém, e bora, corre aqui, foremos aqui um pouquinho, Olha lá, tinha um nego por aqui, que eu sei, ou melhor, tinha um nego por aqui, vocês aram, vou ficar parado dentro, até que vai me matar, Filha da mãe, me matou, fiquei demorando pra atirar, né, é isso que dá, é isso que dá, voltar pro comecinho, né, que a arma demora pra alocar, porque não tem nada, nada pra ajudar, Caraca, cadê o titã, o titã ainda não tá pronto, sabe porquê, não tem ninguém, pelo menos a milícia, que é a minha facção, tá ganhando, pelo menos isso, Pensou assim, nem isso acontecesse, aí, aí, já era tudo, foi pro saco, tudo da partida, foi pro saco, não ia ter adiantado nada, Tira aqui, me tira aquele adianto assim, pra treinar, ganhar um pouco mais de conhecimento, que deve, quem não pode ser, Mati, 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 sai, caraca, maluco, né, o automático é esse maluco, ele tá aqui em algum lugar atirando, Ih, ele morreu, e hoje eu ganhei a ponta de cima, essa área é muito, Necessauramente, Peguei essa bomba, Necessauramente, Cobb, Carrega, 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 Que filha da mãe, mano, nossa, acho que ele tinha visto, não, não viu, checa, é impossível, Caraca, mano, tá osso, tá osso, não tem nada pra ajudar, Jogar sozinho, tá, só habilidade, habilidade que eu não tenho em jogar, Eu não tenho habilidade de jogar no jogo nenhum, se for... Bosta, jogando no jogo. Bota o jogo. Bota o jogo. AI offline. Modo de piloto engajado. É... Vem. Um piloto de piloto ataca-te. Vixe, que arminha. Que arminha. Que arminha. Que arminha. Que arminha. Ei, mano. Nós estamos bem. Se isso continua, eu acho que vamos ganhar essa luta. Matou. Matou miserável. Matou miserável. Matou miserável. Matou miserável. Tem os negros por aqui. Matou miserável. Até os tempos. Tome miserável. Tome miserável. Vai. para gastar um negócio que sabia que nem acertar não quase que eu caio ali Carregar Via da manha, chegou aqui Eita Trocar a derrubinha A manha não tá viva, dá pra ver ele agitando Não apareceu que ele tava morto, tá vindo pra ver Correndo, toma Morreu Ah, no bitch Eu teinei três Morreu Morreu pra mim, que eu tô carma mais Suada Morreu Eu acho que ele tá lindo Corre Não, tu diz o contrário Eita, pega Socorre Eita, pega Beleza, titan ready Pegando É, titan Ó, tá aqui, me ajuda um pouco Correu Correu Tá aqui, eu vou ficar tirando o negocinho Volta É, tem só soldadinho Pair um cara Ah, tem só soldadinho Ah, tem só soldadinho Será que ele não me deu? Eu acho que não. Ok, nós temos o que nós vim para. Tinha trabalho ótimo, time. Aconteceu. Morri! Eita, nóis. Ah, eu voltei. Eu vou de Titan agora. Nem Titan. Corre. Eita. Vou liberar a arminha pro Titan. Tá tendo, né? Tem que liberar a arminha pra ele. Estou ainda detectando pilotos de IMS na área. Corte as mochas antes de chegar a esse ponto. Eita, nóis. Eu não vi que ele ia explodir. Eu não vi nem que tinha um inimigo do meu lado. Caraca. Morri feio. Ah, eu fiquei em último. Mas tá bom. Olha, eu consegui matar dois soldados. Cinco... Cinco... Não. Dois pilotos. Cinco soldados. Mas tá... Tá bom, né? Quem... Quem voltou tudo agora. Ai, ai. Eita, já fui pro... Já fui pro level 2. Caraca. Legal. Bem, agora não mudou nada. Com certeza eu ganhei algum equipamento, né? Pro piloto. Talvez uma arma ou a melhoria de alguma arma. Mas... Eu vou ficando por aqui, pessoal. E... Deixa seu like. Seu favorito vídeo. Deixa um comentário. Compartilha o vídeo. E... Tchau. Tchau. Tchau.